A trégua iniciada há cinco dias na Síria parece cada vez mais condenada ao fracasso. Se os rebeldes continuam a acusar o regime de levar a cabo novos ataques em Alepo, no plano diplomático, Rússia e Estados Unidos continuam a divergir sobre os detalhes do pacto de cessar fogo selado em Genebra. Os dois países cancelaram esta noite uma reunião no Conselho de Segurança da ONU. O Washington voltou a afirmar que a continuação da trégua depende da entrega de ajuda humanitária na cidade de Alepo. A Rússia afirma por seu lado estar disposta a prolongar o cessar-fogo por mais três dias, mas só se o Washington forçaram os rebeldes a rejeitarem qualquer cooperação com grupos jihadistas. A trégua previu o início de uma operação humanitária na sexta-feira, com a criação de uma zona desmilitarizada no leste de Alepo, mas esta noite os camiões da ONU permaneciam à espera da luz verde na fronteira entre a Turquia e a Síria. Em Washington, o presidente Obama afirmou estar seriamente preocupado com a situação, tendo avisado que não irá coordenar as operações militares como o escovo se a situação não for desbloqueada. A Rússia afirma por seu lado estará no leste de Alepo. Obrigado. 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 Obrigado.